Já pensou em acessar o painel de controle do sistema Windows 10 com uma forma super simples e com apenas um clique? É isso mesmo que você vai ver nesse vídeo. Bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e bora aqui para o tutorial. Em um outro vídeo aqui do canal eu mostrei como você tem esse atalho aqui que o sistema já permite você colocar na área de trabalho. O seu painel de controle pode não estar aparecendo. Você pode ter vindo nessa área aqui e clicado na opção Delete e ele sumiu. Vindo aqui na barra de tarefas, clicado com o botão direito e desafixado e percebeu que aí o painel de controle sumiu, ele não está mais aparecendo aí para vocês. Então pode ter acontecido isso e é bem simples, fácil de você resolver. Porque nesse vídeo nós vamos criar um atalho. Então nós não vamos usar aquela opção aqui do Windows que já deixa você colocar atalhos para a área de trabalho. Nós vamos aqui criar aqui através de um código. Esse código você encontra aí na descrição do vídeo. Você pode ir até a descrição e vai fazer aqui da seguinte forma. Eu vou abrir aqui uma colinha do código e eu vou aqui pegar ele. Então eu clico em cima e tem aqui esse código que nada mais é do que um apontamento para o executor ou executável aqui do painel de controle. Então você vai aí na descrição, pega ele aqui, pega esse código ou pode simplesmente digitar. Não tem erro também, não é difícil você digitar. Pode pausar aí o vídeo, digita e está tudo certo. O que você vai fazer é o seguinte, peguei o código, vai aqui na área de trabalho e clica com o botão direito. Quando você vai na área de trabalho e clica com o botão direito, ele te dá algumas possibilidades. Você arrasta o mouse até o novo, para o mouse aí, vai aparecer uma setinha para frente com outras opções e agora você vai para atalho. Estamos aqui então nessa opção e vou em atalho. Ao clicar em atalho, olha o que acontece. Ele abre uma caixinha. Para qual item você deseja criar um atalho, então digite o local do item. Então como é um local de apontamento, nós vamos colocar aqui. E ele está apontando que vai abrir o que está nesse caminho todo aqui. Então já está tudo certo o caminho que ele vai abrir e eu vou procurar. Aqui você clica em procurar, ele pode também acessar por aqui ou simplesmente você já digitou e não quer chegar até esse caminho todo, você só avança. Então coloquei o código ali, avançar. E agora ele vai perguntar o nome, control, painel de controle, painel rápido. Você dá um nome que você quiser aqui, eu vou colocar painel rápido. Então painel rápido será o nome desse que eu quero aqui. Para concluir, coloca o nome, concluir. E aqui ele já está, painel rápido foi o nome que eu já coloquei. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu clicar em cima dele, ele já vai abrir esse painel de controle. E depois nós vamos também deixar um atalho rápido aqui nessa parte de baixo, que é a barra de tarefas com os ícones de atalho dos programas preferidos. Lembrando que se você não estiver inscrito no canal, já faça a sua inscrição e deixe o sininho ativado, que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e com certeza vai aprender um conteúdo de qualidade. Fora que a sua inscrição ajuda muito o canal a continuar crescendo. Vem aqui em painel rápido. Olha o que acontece, dois cliques rápidos, já chego aqui no painel de controle. Prontinho, painel de controle aqui com as configurações do computador. Duas vezes de novo, ele abre e aqui embaixo ele cria esse ícone. Ele aparece um ícone quando eu vou clicar em cima dele. Agora eu vou, botão direito em cima dessa opção, fixar na barra de tarefas e pronto. Agora quando eu fechar, eu abro lá por cima, ele já chega nessa tela. Eu abro aqui por baixo, ele chega aqui nessa tela. Simples, fácil e rápido. Você deixou ele aí dessa forma aqui, que você pode abrir a qualquer momento. Na parte de cima do vídeo, você vai encontrar aí uma playlist interessante com vários outros vídeos legais para você continuar assistindo e aprendendo. E um vídeo também de sugestão que você já assiste em seguida e continue descobrindo várias funcionalidades do sistema Windows 10. Gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima!